Olá, seja bem-vindo a essa meditação de cura para o planeta Terra. Eu sou a Mari Molina, te recebo aqui hoje com muito amor, com muito carinho, com o coração aberto para caminhar contigo e te peço agora então que você fique numa posição bem confortável, que você se sente ou se deite como você preferir, apenas entregue-se, relaxe o teu corpo e aproveita esse momento em que você escolheu estar aqui para se conectar com o teu coração. Feche então os teus olhos e comece a perceber a tua respiração. A se conectar consigo mesmo, com o teu corpo, com a tua vida. Sente a tua respiração acontecendo naturalmente. Sinta-se abençoado por estar aqui. Sinta-se agradecido pelo teu corpo. Ele te mantém vivo. Ele faz com que tudo aí dentro esteja funcionando. para que você fique bem é graças ao teu corpo a tua respiração que você está aqui agora então por que não dar um pouquinho de atenção para esse movimento involuntário do teu peito, da tua barriga subindo e descendo enquanto você respira sentindo o ar entrar e sair a vida acontecer dentro de ti porque nesse momento tudo lá fora se aquieta quando você está aqui no teu coração na tua respiração não existe medo não existe dúvida não existe angústia ou ansiedade quando você escolhe se conectar com a tua respiração e com o momento presente você escolhe a paz então sinta essa paz no teu peito agora tudo conta se espalhando por todo o teu corpo te ajudando a relaxar te ajudando a se entregar visualize a luz no teu coração se conecte a ela aquela luz brilhando como se você carregasse o sol no teu peito e conforme você respira essa luz vai crescendo aumentando iluminando cada vez mais vai se expandindo em todas as direções assim a tua vibração vai aumentando vai se elevando você vai entrando num estado de consciência mais profundo você vai entrando lá pra dentro de ti pra aquela presença divina que mora aí que faz parte de quem você é e nesse estado tranquilo e expansivo eu te peço então que você coloque a tua mão direita com a palma virada pra cima num estado de recepção e a tua palma esquerda com a palma pra baixo num estado de doação de entrega que é exatamente assim que nós agora juntos respirando damos as mãos e fazemos essa troca energética entre nós uma troca de luz e de amor que flui do nosso coração sinta essa energia fluindo através de ti por todo o teu corpo sinta a energia que está sendo trocada entre nós agora e assim então eu te convido que você se leve pra um lugar na natureza cheio de verde cheio de flores de plantas um gramado lindo árvores verdes os pássaros cantando o céu azul perceba onde você está seja onde for nesse mundo nesse planeta tão lindo conecte-se à natureza sinta sua vibração sinta a mãe terra gaia profundamente conectada a você aos teus pés que se enraizam que se tornam um com a terra como se você fosse uma árvore como se você fizesse parte desse ambiente perceba como você se sente e respire bem fundo agora salta o ar devagar sinta nesse momento a tua frente caminhando na tua direção o nosso querido arcanjo rafael ele que traz a cura em suas mãos e que através de ti poderá ajudar o nosso planeta então agora esse querido ser angélico se conecta a tua vibração e coloca no topo da tua cabeça uma bola de luz verde esmeralda esse círculo de luz que penetra o teu corpo que vai descendo pela tua coluna que se multiplica espalha pelos teus braços pelas tuas mãos que desce pelas tuas pernas até os teus pés essa energia de cura divina desse querido arcanjo que nesse momento te restaura te preenche sinta essa energia vibrando dentro de ti o teu corpo todo recebendo essa cura e respire e respire bem fundo para que essa energia agora comece a se expandir veja essa luz verde se espalhando pelo teu corpo chegando até a tua mente até as tuas emoções até a tua aura veja se tomado por essa luz e conforme você respira ela vai se abrindo se espalhando tocando todas as pessoas na tua casa e você segue e você segue respirando fundo e permitindo que essa energia se amplie levando a cura para tudo e todos a tua volta cresça essa luz leve-a para toda a tua cidade leve-a para os hospitais da tua cidade para os médicos e os enfermeiros que estão constantemente trabalhando pela vida leve-a para todas as pessoas que possam estar doentes nesse momento indiferente do problema em uma delas expanda essa energia que Rafael te deu essa luz verde e inunde os hospitais da tua cidade e nós juntos espalhados por todo o mundo vamos expandindo a cura levando ela para o nosso estado para o nosso estado para a nossa região cresça leve-a para o nosso estado leve-a para o nosso estado para todos os hospitais todas as pessoas mesmo aquelas que não estão nos hospitais mas estão em suas casas e precisem de algum tipo de cura nesse momento siga respirando porque agora é a hora de expandir ainda mais então cresça essa luz de cura que sai de ti essa vibração que cresce cresce e cresce e toma conta de todo o teu país aonde você se encontra agora com a ajuda do Arcanjo Rafael a cura é levada para todos os hospitais todos os médicos enfermeiros todos os trabalhadores da saúde trabalhadores de luz que também estão nesse momento emanando a cura essa energia que precisam que precisam de consciência de cura das emoções dos pensamentos que precisam visualizem o país tomado pela luz verde esmeralda que emana de ti e que vem do Arcanjo Rafael e mais uma vez respire fundo vamos levar as nossas vibrações de cura para todo o nosso continente aonde a gente está que a cura que a luz verde alcance todas as pessoas todos os doentes os hospitais todos aqueles que precisam dessa cura de forma consciente ou inconsciente eleve a tua vibração e emane essa energia visualize o planeta agora com vários focos de luz verde emanados por nós estamos espalhados em cada cantinho da terra toda a energia de cura que estamos levando para o planeta e mais uma vez respiramos muito profundamente agora e com as nossas mãos que estão dadas e conectadas criamos juntos uma bola de luz verde a volta de todo o planeta emanando a cura para todos os cantos para todas as pessoas que precisam dessa cura no coração delas no corpo na mente no espírito nas emoções levamos a cura que emana de nós que nos é dada através do arcanjo Rafael de todos os seus anjos da cura espalhados pelo planeta visualize essa energia expandida estamos juntos e unidos agora inundando nosso planeta como verde esmeralda a cura divina essa mesma cura que é levada para a mãe terra para a natureza para os rios os mares os lagos as montanhas para todos os animais para o ar para o vento para a terra as flores todo o planeta agora recebendo a cura divina através de nós sinta teu coração expandido sinta essa energia você está fazendo a diferença e eu te convido agora então nesse estado de graça de leveza de amor para com o próximo e para com a terra traga tua atenção de volta para o teu corpo para o lugar onde você se encontra agora sentindo essa energia vibrando e fluindo dentro de ti se conecte mais uma vez com a tua respiração com esse momento e saiba e saiba que através do teu olhar das tuas palavras dos teus pensamentos e do teu coração você seguirá levando essa energia de cura para o mundo fica aí mais um pouquinho de olhos fechados e permita-se abri-los novamente somente quando teu coração mandar gratidão 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 e namastê gratidão e namastê e namastê e namastê Amém.